Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como é isso? Hum? Oi? Como é isso? Você conhece que você conhece? Você conhece que você conhece? Quem você conhece? Quem você conhece? Quem você conhece? Você conhece que você conhece? Hoje é uma boa vida. Agora é uma boa vida. Jala! Um dia em dia é de Januar. Você já tem um dia de volta. Eu tenho um dia em dia. Eu vou fazer uma tatuagem. Quem tem essa tatuagem? Mone Boila! Hoje eu vou fazer um marido. Não é? No mês de novembro. Quando você chegar lá, você vai lá. Vamos lá. Ah, não me lembro. Oh! Tchau, tchau. Por que você não vai falar Mone? Estou loucando, meu chão. Hello. Eu vou estudar para estudar. Para ir para o outro lado. Eu vou voltar para o outro lado. Então, quem é isso? O que é isso? Ei... Olha... Olha... Você tem uma expressão com muita tensão. Eu não me lembro. Quem é isso? Do you love me? Hum? Eu... Do you love me? Eu acho que é a questão. A simples pergunta, do you love me? Eu não posso falar. Eu não posso falar. E aí, você já fez uma pergunta no primeiro season. Não tinha que ler a comentário. Eu disse que... Of course, eu amo você. Como? Seis um, seis um, seis um, seis um, seis um, Eu não tenho que ler. Seis um, eu queria ler a pergunta, mas eu fiz." Eu sei que a pergunta, seek a pergunta, vou dizer o que eu quero dizer? Vou dizer a sua. Muito. Muito. É muito, é muito. Como muito? Muito. Eu... Eu... como é? Eu diz que fazia água, era uma coisa que você falou. Você acabou de fazer cinco litros, não, ou não. Você não sabe nada, você sabe que querem 500 mil reais. Você já não sabeu como ele, não se sabe. Ah, eu não... Escute! Você diz que sua mãe não tem mais interesse de muito. Vamos, desculpe. Eu sou uma amiga? Eu sou uma irmã? Eu sou uma irmã? Estou em um dia com a nossa língua de inglês e gramática. Ok. Eu vou fazer um question para te fazer o primeiro. Então eu vou fazer a minha resposta. O que é isso? Não grita você também. Eu pr�ussu como eu forjar. Eu só custe! Não, não... Eu tive o trabalho! بح senhor, meu trabalho fala só que eu maisவ tenho. Você está bair2020 então... Você está bair envy etc. Ah quem cortaye? E... 個人紹介... speak do seu doctor? Quem é que você quer dizer? Eu... bil Java está a importância que você... Você não vai ter uma olhada, então... Como... Você não vai ter uma olhada, porque... Você não vai ter uma olhada, cara? Eu não vou ter uma olhada. Legal. Ok. Vamos. 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 Vamos ao lado. Show a favor! Não, eu não tenho que ter pessoas. Eu não tenho que ter pessoas. Eu não tenho que ter pessoas. Não tenho que ter cuidado. 7 dias. Você tem que ter tempo. Vamos. Mora, não tenho que ter pessoas. Eu não tenho quem. Eu, eu não tenho que ter pessoas. Eu, 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 eu. Hum. Eu, eu sou a última vez. Eu, eu, eu. Não, não. Hoje é o dia. Quer dizer, quando a casa está fazendo um dia, tudo está fechando. Mas não há ninguém. Agora há ninguém. Agora há ninguém. Como você conhece, como você conhece a sua casa? Como você conhece a sua casa? Você não sabe que você conhece? Não, não. E aí, você está indo para a Raja Sivar? Sim. E aí, você está indo para a Raja Sivar? Você está indo para a Raja Sivar? Não vai para a Raja Sivar? Raja? Raja, o nome é Raja Sivar? Descarte, desco Que isso? Os carregos vão lá até os dias. Ah, isso? Eu vou fazer isso com a minha mãe. Vou fazer isso com a minha mãe. Ok, ok. Passe. Eu vou fazer isso com a minha mãe. Ah, sim. Eu não sei. Você disse a minha mãe. Não quero dizer como você está. Você, sim, eu quero dizer como você está. Eu aqui e vou dizer como você está. Olha que eu precisaria de um pai para uma علhação. Tio, eu tenho um pai para uma علhação. Acha... E você... Quem é? Dárling. Dárling Samantra é. Dárling. Eu gostei disso hoje. Eu pensei que eu cheguei com um pedido. Que coisa é interessante? Darling? Sim, babu. Chate. Darling? Não. Sim. Estou falando. Ordhangi. Ordhangi, Samantra. Não. É legal. Ordhangi, Darling. O que é a casa? Gangupinatpur, Postpadas, Baya Pratapur, Jilabalissa, Apeen, Pachasthari, Sethe, Teas. Aadhar, Kattak, Encharlo. Ok. Ok. O que é a casa? O que é? O que é a casa? O que é a casa? O que é? A casa, os anjos. oug? Como é que as fracasas? No. O que é que é a casa? O que é que é a casa? Eu falei, é que ele ficou pronto. É que ele chegou em mim? Ele falou que ele ficou assim, que ele ficou naquele dia. Ele falou, eu falei que ele está em casa. Eu... Eu me lembro. Eu falei, qual é? Eu disse, não sei que eu não me lembro. Ele deixei do trabalho para mim. Ele deixei da mãe para mim. Ele deixei o rádio. Isso foi tudo, tudo. Eu não falei que ele estava falando. Eu não vou falar nada. O que é? Oh! Ah! Já não me deu para dar uma investigação. Então, você vai ver o vídeo. Olha o episódio inteiro. Olha aí. Olha aí. Ok. Ok. Darlings, escuta. Você vai ficar com todos os dias. Breakfast, lunch, dinner. Tudo bem. Você vai ficar com todos os dias. Ok. 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 Como você vai ficar com todos os dias? R$8,000. R$8,000, né? Eu vou te dar R$12,000. Não, não. Então, você... R$12,000? Ah. Não, não. Vamos lá. Você vai ficar com todos os dias? Não, não. Você vai ficar com todos os dias. Ok, sim. Então, você também vai. Vamos lá. Vamos lá. Bye, Darlings. 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 Eu não sei se você não pode fazer um vídeo? O que é? Você quer fazer um vídeo no Facebook? Você quer fazer um vídeo? E você coloca um vídeo? Eu não sei se você gostou do vídeo no final do vídeo para que você tenha assistido no canal. Você pode fazer um vídeo no canal? Quem é? Você pode fazer um vídeo no canal? Você pode fazer um vídeo no canal? Eu vou te dar muito a pena. Agora, vamos fazer isso. Vamos ver que, esse episódio, você pode ter muito a pena. Vamos ver que, esse episódio, você pode ter muito a pena. Vamos. Agora, se inscreve no YouTube e também. E o canal. Sim. Você pode deixar a notícia para o canal. Você pode deixar a like, share, comentar. Não esqueça de deixar a notícia para o canal. Então, você pode deixar a notícia para o canal. Então, você pode deixar a notícia para o canal. E o darlito. Até então. Tchau, tchau, tchau